Chegou um jogo que vai divertir você e toda a sua família, Tráfico. Embarque nessa aventura onde você pode virar o dono da boca. O jogador de futebol te ajudou nos negócios. Ande três casas. Tráfico já vem com diversos acessórios para você se sentir no mundo real. Uau, parece de verdade. Em Tráfico, você enfrentará todos os desafios do mundo das drogas e se tornará um verdadeiro traficante, sem sair de casa. Seu amigo pagodeiro te delatou. Pague suborno. A polícia fechou o cerco. Pague suborno. Você engravidou uma funkeira. Volte três casas. Mostre todo o seu poder de dominação com tráfico. Seu amigo do morro foi morto pela polícia. Toque de recolher. Se alguém se mexer, morre. Que fofo. Diversão garantida para você e sua família com tráfico. Sorte. É ano de eleição. Faça negócios à vontade. Tráfico. Mostre o bandido que existe dentro de você. A venda nas melhores lojas de brinquedo, delegacias e Brasília. Mais um produto com a qualidade cachoeira. Desde o ano passado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.